Pessoal, segundo ou por aqui, agora são 7 horas da noite, chuva que Deus manda! Tamo indo fazer uma entrega de uma Fiat Strada 0km plástico no banco O cliente falou, Willian, eu compro o carro seu, mas eu não vou conseguir buscar porque eu não tenho intimidade ainda em dirigir na rodovia com um carro novo Então vou fazer seguro, tudo certinho E você traz o carro pra mim? Promessa é dívida Eu falei, trago, claro, claro que eu trago Claro que eu trago pra você o carro O que aconteceu? Marquei de entregar hoje à tarde Mas hoje eu fiquei com meus amigos do Mato Grosso Praticamente o dia todo, Robson e Regina lá na loja Amanhã vocês vão conhecer eles, que bacana E não consegui entregar o carro no decorrer do dia Então ficou pra agora no período da tardezinha, a noitinha É uma cidade a 100km da nossa Só que eu não contava que ia estar chovendo Acabando o mundo em água Vai fazer o que, né? Promessa é dívida E tamo indo lá, nós, realizar mais um sonho Lembra que eu gravei o vídeo do Machado? Machado, vem buscar a caminhoneta com a tua esposa É pra ele que eu tô indo lá entregar, gente Olha que bacana O Machado, ele é proprietário de um mercado E ele está com o mesmo carro há 20 anos Ele tem um Gol Quadrado que está com ele há 20 anos Original a Alco, relíquia, né? Não vende, não troca E agora realizou o sonho, tá levando uma estrada Vulcano Vermelha Com câmbio manual para a sua casa, gente Já já está lá, logo menos vai estar lá a estrada na casa do Machado Gente, segunda-feira, muita coisa acontecendo Começo de mês, começou acelerado E a gente vai pra cima Hoje eu não vendi nada Porque eu depositei as minhas forças Para atender o Robson e a Regina Para resolver os trâmites da papelada E haja papel, hein? Jesus amado, meu Deus do céu Pai, fiquei louco Mas amanhã eu colo Fiquem com Deus Uma boa noite para todos vocês E tchau, tchau